O coração bom, ela vai acolher a todos aqueles que estão aqui agora respirando esse ar e que vai levar o ar para todos os cantos da terra. Inclusive o canto que vocês estão fazendo aqui, uma homenagem a esta pessoa que agora estava no meio de nós espiritualmente, com certeza ela está aqui lutando com a gente junto, ela como teve um sentimento de vir para cá, estávamos juntos, então ela está junto com a gente, então essa aqui é uma medicina que está ofertada ao fogo, o fogo leva para todos os cantos da terra, tudo isso. Vocês imaginam que ela precisa estar lá, porque é bom a gente sempre conectar com ela e vestir para que ela nos dê cosmovisão, através do sonho, daqui agora, da visão que estamos diante desse fogo aqui que se levantou, então, por gentileza, todos vamos aqui agora começar a olhar uns aos outros e sentir esse sentimento, sabe, que ela teve conosco, você que é parente com ela, então você vai transmitir esse amor que você já tinha transmitido. Junto com todos os parentes aqui, estamos aqui fazendo com que ela seja uma fonte, o que ganha do espírito em nós, porque a gente está vivo aqui, então ela pode estar aqui no primeiro, e agora, esse vento aqui, ele vai levar para todos os cantos, tem o soco, né, eu chamava isso de um instrumento do soco, instrumento do ar, tem o camarada que eu acho que vai muito bom para vocês. É bom. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.